Monte Oreb é uma daquelas cidades pacatas do interior. Localizada na região de Cajazeiras, a Princesa Serrana tem atendido a expectativa da população orebense, que busca cada vez mais o desenvolvimento. A atual gestão municipal tem dito que encontrou alguns prédios públicos sem as mínimas condições para atender a população, mas o prefeito garante que esses prédios estão sendo todos reformados. Nós já fizemos reformas em quatro escolas do nosso município. Estamos concluindo as demais, temos essa programação de concluir. Fizemos a reforma e construção do prédio onde fica a Secretaria de Obras do nosso município. O ambiente do Centro de Convivência e Vincos também fizemos uma reforma total. E a praça que é um sonho de todos os orebenses. Nós já estamos com o recurso assegurado para a construção. Iremos demolir a praça e construir uma nova praça, sobretudo com a participação efetiva da sociedade. Nós iremos discutir qual será o melhor projeto a ser feito naquela praça com a participação da sociedade. O Conselho Municipal de Assistência Social realizou na manhã desta sexta-feira a 8ª Conferência Municipal de Assistência Social. O Sistema Único de Ação Social, o SUAS, foi inspirado no SUS e tem como principal objetivo garantir ao cidadão o acesso a todos os seus direitos, trabalhando não somente o contexto territorial geográfico, mas aumentando o vínculo familiar. A conferência aconteceu no Centro Social Raimundo Martins de Souza e contou com a participação das lideranças políticas, do Secretariado Municipal, do Prefeito Marco Zeron e da população em geral, onde foram avaliadas todas as ações sociais no município. Na solenidade, esta assistente social proferiu uma palestra bastante esclarecedora sobre o papel da assistência social no desenvolvimento humano da população de Monte Horebe. A minha avaliação inicial é agradecimento. Não só a gestão, mas a população que aqui se fez presente, mostrando que há uma preocupação em saber o que está sendo oferecido a essa população dentro da assistência social, como também que direitos podemos ter garantidos e que muitas das vezes desconhecemos. É tanto que o tema é garantia de direitos no fortalecimento dos SUAS. Sistema esse que é descentralizado e participativo, então a sociedade precisa estar participando, porque no momento atual ao qual vivemos, precisamos sim fortalecer todas as gestões, não só secretários e prefeitos, mas a população precisa estar mostrando que ela tem conhecimento dos seus direitos e que eles precisam estar garantidos em lei e não com o desmonte que estamos correndo risco de sofrer dentro da assistência social. Na conferência, aconteceram várias apresentações culturais. Todos esses jovens estão matriculados no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da Secretaria Municipal de Ação Social. Estamos felizes e muito gratos à população por se fazer presente. Uma população que está atuante, graças a Deus, na nossa gestão, ela tem mostrado que quer estar junto, quer estar presente. E nós estamos dando todo o suporte para isso. Estamos pedindo justamente isso, que a sociedade faça parte, que contribua, que a educação esteja presente e que a comunidade em si esteja contribuindo. Então, assim, estamos felizes por saber que eles estão presentes e querem fazer parte de todo esse processo. Para o prefeito, a participação em massa da população demonstra o comprometimento do povo na elaboração das políticas públicas da cidade. Nós estamos desenvolvendo várias modalidades, onde hoje a criança e o adolescente estão sendo incluídas em oficinas, que vêm trazer o bem-estar social para a família e prevenindo, sobretudo, essas crianças de não andar no caminho tortuoso. Hoje nós temos oficinas de balé, foi a que é apresentado, oficina de dança de rua, karatê, teatro, música, flauta doce, várias oficinas, a escolinha nota 10, esporte. E tudo isso tendo dado uma logística para que haja o apoio necessário para o desenvolvimento dessas oficinas e o melhor acolhimento. Hoje nós temos mais de 300 crianças e adolescentes, jovens, idosos, todos envolvidos nessas oficinas sociais. O SUAS, que hoje é o momento do debate, é algo que foi já garantido na Constituição de 88, sobretudo no artigo 203, que preceitua os direitos e deveres do cidadão em parceria com o governo federal, algumas parcerias com o governo estadual e o governo do município, sobretudo com as famílias, com a sociedade civil constituída, que faz parte desse processo. Marilda, na sua opinião, o que mudou dos anos passados nessa atual gestão? Na opinião da senhora, será que a prefeitura está mais próxima do povo? Sem dúvida alguma. Comparando em gestões passadas, vou citar um exemplo claro. Eu mesma cheguei aí no posto médico com a minha filha, com 40 graus de febre. E com dois médicos, ela foi negada a socorro, dizendo que não era urgência. Dali eu saí para a Cajazeira, para o hospital infantil, e lá o médico atendeu minha filha, ela ficou internada durante quatro dias. Então, como não tive essa assistência no posto, e hoje eu estou fazendo tratamento, acho que todo mundo aqui da cidade sabe, eu estou passando por alguns problemas de saúde, onde eu estou tendo consulta com especialistas, não preciso sair daqui da cidade, isso eu faço aqui mesma. Eu uso o remédio do posto, é tudo disponível, não só para mim, como para todo mundo. Hoje nós temos aqui, que atende aqui mesmo, pessoas que fazem pré-natal já aqui mesmo, que fazem acompanhamento com vários especialistas, sem precisar sair daqui da cidade mesmo. Então, para mim, mudou muito, foi muito bom. A presença da equipe da TV Diário do Sertão, na cidade de Monte Horebe, deixou a pequena Maria Sofia feliz da vida. Diz aí, Maria. Já pensou, Monte Horebe na TV? É!